O treino de feiticeiro é muito trabalhoso Às vezes precisamos de um esquadrão de profissionais altamente treinados Infelizmente, eu e o Gilbert acabámos com o Blaine e o Cornelius E eu a limites Por favor, vejam só com o que tenho de lidar Láxas, Sparks, a magia tem de ser divertida Até os nossos mentores podem ser desafiantes Falhado! Isto não está a ajudar! Sim, isto pode ser duro Devolve-me, seu ladrão! Vem para aqui! Não! Controla o teu feiticeiro, Cornelius! Agora, se não te importas, vou criar um encantamento vencedor Adeusinho! Eu detesto... Mas tenho de o aturar E às vezes até dá resultado Bem jogado, Sparks Sei o que estão a pensar No fundo, gostamos um do outro, hã? Não! Pelo menos concordamos em alguma coisa Tenho de admitir Não há momentos aborrecidos com o Blaine por perto Até amanhã, Sparks Se sobreviveres Sadie Sparks De segunda a sexta Às 11 horas No Disney Channel Tchau! Tchau! Tchau!